Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Ryokai. O vídeo de hoje e de agora é um OCP FD dos animes que eu tava fazendo, essa terceira OCP FD é de Berserk, de Fate Stay Night, Heaven's Feel e de Kizunomono Gatari. A primeira OCP FD eu falei dos protagonistas, a segunda OCP FD dos trilogias de cada filme, que deu nove total, eu falei dos antagonistas. E nessa terceira e última, o OCP FD fechando esse debate em relação aos cenários, em relação a essas obras, e fechando 12 vídeos, porque eu queria fazer 12 redondo, eu achei bacana fazer 3, 3, 3, já que são três filmes de cada um, dando nove no total, então cada OCP FD corresponde a três deles. Vale a pena fazer. E nessa terceira eu falo do cenário, das circunstâncias, das complexidades, semelhanças, diferenças, no macro geral das obras, das três obras, né? Seja de Fate Stay, seja de Berserk, no caso Heaven's Feel, ou seja de Kizunomono Gatari. E vamos lá, cada obra, uma imagem, cada imagem, falando da obra em específico, beleza? Vamos começando aqui com Fate Stay Night, Heaven's Feel dessa vez. Antes de Fate Stay Night, Heaven's Feel, temos um protagonista que é o Shirol e uma situação que é a Guerra do Santo Graal. A Guerra do Santo Graal, ela acontece de 60 em 60 anos, se eu não me engano, onde a mana se acumula num cálice, digamos, mágico, um ritual mágico, um cálice gigantesco. Essa mana, ela inicialmente seria utilizada para conceder um milagre ou um desejo de um dos magos fundadores do ritual. É desenvolvido todo o esquema ali explicando como é que esse ritual é fundado pelos Makiri, pelos Toussaka e pelos Heisenberg. E todo o trajeto dessa guerra no decorrer dos séculos. E aqui estamos na Quinta Guerra do Santo Graal, que é o... O Heaven's Feel é um dos três fins de Fate Stay, né? Fate Stay Night, tem o Fate Stay Night clássico, o Limited Blade Works e o Heaven's Feel. Cada um tem uma variação de fim bom, ruim e tal. A adapção do Heaven's Feel, que é o HF, pode ser abreviado assim, é esse contexto onde temos um mundo mágico. De fato, o mundo é mágico, tem magos, tem a Associação dos Magos, tem a Torre do Relógio, tem a Instituição da Igreja, que ela funciona também junto ao mundo do ocultismo. Tudo isso é apartado da sociedade, é uma instituição secreta, pode dizer assim, as pessoas normais não conhecem, é claro. E temos membros magos na sociedade, famílias de pessoas magas, em escolas de magos, tudo na surdina. E o que o mago faz? Investiga a origem das coisas, a energia, o fluxo dos feitiços. E no caso de Fate Stay, em específico, o conflito do ritual. Fate Stay é um anime que é baseado no ritual sobrenatural, que é um ritual de invocação de sarvos e de alocação de mestres. O cálice, ele aloca sete mestres, cada mestre invoca um servo e a guerra começa. Quando sobrar apenas um mestre e um servo no final da guerra, o ritual está concretizado e esse mestre sobrevivente tem o desejo concedido. Esse cenário aqui, ele mostra a corrupção do cálice, onde na terceira guerra do cálice sagrado, anterior à Guerra de Foyuki, aconteceu o quê? Porque o servo Angra Manu foi invocado pela família dos Eisenberg, que em vez de invocar um Berserk, eles acabaram invocando um servo de uma classe, substituindo a classe do Berserk, passando a perna na classe do Berserk, invocando um servo da classe Avenger. É um servo vingativo, que é propositalmente um espírito anti-heróico, um espírito da destruição. E invocando o Angra Manu, que é um espírito da destruição que é pior ainda, ele é o receptáculo das maldições, da negatividade, do ódio, da tristeza, do sofrimento da humanidade. De uma civilização que cultuava ele como divindade e como um deus, um herói que salvou a humanidade por ser o cara que guardou dentro de si tudo o que tem de ruim. E ele é um sacrifício também. E esse servo morre, esse servo vai ser absorvido pelo Cálice Sagrado. Quando ele é absorvido pelo Cálice Sagrado, ele corrompe o código místico do Cálice Sagrado, fazendo com que o Cálice Sagrado se torne uma extensão da maldição e da funcionalidade do Angra Manu. Então o corpo dele é... a ideia dele de identidade, de entidade absorvitiva de maldição e de negatividade é também representada pelo próprio Cálice. Então toda a mana que o Cálice absorve é corrompida. Por isso que a energia do Cálice é uma energia não mais de mana para conceder um desejo, mas mana para conceder uma maldição. Ele não consegue mais desejos. E a Quarta Guerra, que é feita de zero, que tem todo um esquema ali onde o Cálice Menor é quebrado e o ritual é parado pelo Kritsugu e pela Saber, sendo forçado a fazer isso. E depois temos aqui o contexto desse mundo mágico, onde o Shirou, que é um humano normal, mas que sabe que o mundo não é tão simples assim, que o Kritsugu ensinou algumas técnicas mágicas para ele. Ele não é de uma família de magos, ele é um órfão adotado pelo Kritsugu. Então tem todo um contexto ali relativo ao como o Shirou é arremessado dentro de um conflito, dentro de uma guerra de magos, porque ele é escolhido como um dos magos, e dos seus propósitos de justiça como protagonista. Então tem a amplitude ali. Tem o mestre, entendido como o Kritsugu, tem o afeto ou interesse amoroso, entendido como a Sakura, tem o grande amigo, entendido, por exemplo, como a Tonsaka, ou também o servo, como a Saber. E tem todos os conflitos do caso do Enia, do Shirou, querer ser uma réplica do Kritsugu, um justiceiro, um justiceiro no sentido de um cara da justiça, e traz a bondade e o que é certo no mundo, ajuda quem precisa de ajuda, com certo tá quebrado. Ele tem essa perspectiva de personalidade, inserido dentro de um contexto onde é o cenário da magia pura. Ele não entende onde ele tá inserido, ele simplesmente é reativo, ele tá agindo de acordo com a dança, de acordo com o cenário. E nisso, tem todo o esquema da Sakura ser um dos receptáculos do cálice, um cálice menor no caso, que é uma chave de portão pro ritual, e ela é obrigada a ser uma chave de portão, porque um dos fragmentos do cálice, do cálice menor, é inserido nela pelo Zouken, que é o vô dela. Tem o fato dela também, além de estar em conexão direta com o cálice, sincronizar com a energia do cálice, fazendo com que ela tenha uma corrupção através do seu subconsciente, da sua natureza humana. Tem o fato também de que ela tá num processo trágico ali de rancor, de sofrimento, relativo a todo o passado de mais de 10 anos de tortura, de aprendizado, de aprendizado não, de ensinamento forçado na magia dos Mato ou dos Makiiri, em relação a ela. Tem todo um esquema também do contexto de outros mestres, como o da Iria, que só queria encontrar o pai, ao mesmo tempo ela é muito traumatizada, muito melancólica, e uma filha solitária, uma pessoa muito solitária. E tem outros mestres, como por exemplo o Kirei, que na verdade é um cara ambicioso, com seus próprios objetivos. Então o Kirei como antagonista, o Shiro como protagonista, a Sakura como vítima trágica e também antagonista, o Cálico Sagrado como a maldição de circunstância, como um ritual que acabou decaindo no mundo de magos, e os magos tinham por objetivo encontrar a raiz, a origem, a gênesis da existência, quando criaram esse ritual, as três famílias de magos que criaram o ritual. Então esse é o cenário de Fetstein Knight, é um cenário, ou no caso Raven's Field, Fetstein em geral. É um cenário muito interessante, as magias são muito complexas, são muito misteriosas, tem elementos mágicos como armas mágicas, os servos heróicos são entidades que causaram grandes transformações nos seus períodos específicos de vida, eles são cultuados como grandes salvadores ou pessoas de grande reputação e importância. Tem diversos servos, por exemplo, o Heracles, como o Hércules, que fez os doze trabalhos. Tem a Saber, que é o rei Arthur, ou Artúria, entendido como Artúria, porque é invertido o gênero dela. Tem o próprio Archer, que é um counterguardian, um guardião do tempo, um guardião de Alaia, que ele é uma espécie de antivírus das corrupções das civilizações humanas no tempo e espaço, ele é transdimensional. Tem a Medéia, que é uma bruxa, tem o Assassin, que é muito complicado definir o Assassin, porque tem mil faces, ele é uma guilda inteira numa pessoa só e não tem identidade. Tem um outro Assassin, que é o Sasaki Kogiro, que é eliminado rapidamente, que é um servo irregular, que a Medéia conjura. Tem, por exemplo, o Lancer, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é um guerreiro da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tem uma lança muito lendária também, muito poderosa, porque ele é celta, se não me engano. Tem vários servos ali que compõem o panorama de invocações, que são sacrifícios, os servos são sacrifícios para energizar o Graal, para amadurecer o Graal, para o ritual ser efetivado, para o portal, para a raiz ou para a energia ser utilizada pelo último mestre, o último servo, na verdade o último mestre, para ele efetivar o seu desejo e emergir na... Pode ser na raiz, na origem do Gênesis da coisa, né? Eu acho que nunca foi efetivado esse desejo de chegar na raiz. Eu não pesquisei os desejos das guerras anteriores, eu devia ter pesquisado. Tá facinho de achar na internet, um dos sites que eu acho que é o Wikipedia de fandom do Fate Stay, mas eu não aprofundei-me nisso. Infelizmente eu não me aprofundei. Mas então, esse é o contexto de Fate Stay. É muito rico, é muito interessante, é um contexto onde o sobrenatural sobrepõe a realidade, os humanos são completamente ignorantes em relação ao sobrenatural, e os magos, eles fazem as coisas do jeito deles, eles têm muitos poderes diversos ali, não dá para entender até onde vai o poder de cada mago. A Arin, por mais que ela use joias como catalisador da magia dela, ela consegue fazer várias coisas. Cada família tem uma cultura de magia. Eles são magos contemporâneos, que é diferente dos magos anteriores, antepassados. Tem as relíquias, tem as armas sagradas, como a Excalibur, tem as armas lendárias, tem as armas divinas, como a arma do Gilgamesh. É um cenário lindíssimo, é um macroverso, é o nassoverso, dito como nassoverso, que engloba Karanokeokai, Tsukihime, Kanan, engloba a franquia inteira de Fate, os outros extras Fates, as variações de Fate em todas as suas inúmeras variações. Então é uma coisa extremamente grande, extremamente épica e de reincidência. É um universo muito foda o de Fate Stay Night. Então é um cenário muito abrangente no caso de Fate Heavensville, focando no Shirol e na sua adolescência, maturação, e depois também na sua... Enfim, ele interagindo até mesmo com o seu futuro eu, que é o Archer, que é o Counter Guardian. E ele vai se tornar um herói. Mas um herói de Alaya, não um herói normal. Não um herói da humanidade. Um herói de, sei lá, que trabalha junto com os magos, algo do gênero. Eu não tenho certeza de pra onde, que tipo de relação ele vai ter com os magos, com a Torre do Relógio e outras coisas que são de cenário de Fate Stay Night. É bem complexo. Mas, enfim. Todo esse é o panorama geral. Então temos ali o mentor, como o Kerutsugo, o antagonista, o cenário geral, o interesse amoroso, afetivo, que no caso nesse Ravensville se focaliza na Sakura, mas em Fate Clássico fica na Saber. E em Fate Unlimited Blade Works, o interesse afetivo dele e amoroso fica na Aryntoussaka. Então são essas variações no cenário. E Bersic? Bersic é a mesma coisa que Fate com outras coisas. É uma coisa bem diferente, mas é bem parecida em alguns elementos. Por exemplo, Bersic também tem um mundo normal, um mundo humano, que do nada começa a ser preenchido, contaminado pelo mundo do sobrenatural. O sobrenatural em Bersic é um mundo etéreo, é a outra camada de realidade, é a camada das fadas, a camada do mundo da fantasia, do mundo das fábulas, onde os seres que vivem no subconsciente coletivo se manifestam como fadas, duendes, gros, ogros, trolls, demônios, incluindo as camadas do inferno do limbo, onde quanto mais abaixo, mais místico é a energia da origem do mundo, da divindade que criou o mundo, mais preenche, digamos, o ciclo vital da vida. Isso acontece e dá pra ver só no mangá, mas é muito pontual no mangá também, porque é só um capítulo que o Miura trata disso. E, em geral, é muito misterioso. Bersic é inconcluída a obra, infelizmente, né? Não sabe se vai ter conclusão. Mas o que a gente sabe é, tem ali as circunstâncias de um espaço, de um contexto medieval, europeu, onde temos exércitos de gladiando por poder e por território. Tem o exército de Midland e o exército do Tudor, tudo representado pelos franceses, entre aspas, né? e invadindo a ilhota de Midland, que, no caso, representa a Inglaterra ou a Grã-Bretanha. E temos os conflitos básicos ali de mercenários, onde tem o exército que, de fato, é da nobreza, os conflitos políticos de inveja e da corte, de passar perna no outro, os conflitos de emboscada e assassinato, tudo isso pincelado junto a figuras centrais e protagonistas, que, no caso, é um dos guerreiros, que é o Guts, e um dos chefes dos guerreiros, que, no caso, é o Griffith, que é um grande general, que está ali lutando pela sua ambição, pela sua ganância de ter o seu próprio reino, de ser um rei ou de ser um nobre, ou de ter o seu controle sobre algo só seu. Mas ele quer ser o topo da hierarquia, ele quer ser próximo a Deus. Ele é o Falcão da Luz, ele vive nos céus, literalmente. O Griffith vive nos céus. Ele pensa alto, ele é alto, é alto não se de altura, mas tudo para ele é grandioso. Ele tem um propósito, ele tem uma estratégia e um percurso. E nisso temos ali vários personagens secundários que estão simplesmente jogados no meio do caminho, no meio do conflito, no meio do contexto, que são o bando Takanodan em geral, com alguns protagonistas, como o Judeu, o Pippin, o Rickert, e o Karkus, e a própria Casca, e o próprio Guts, que são quase que figuras secundárias, embora o Guts seja o protagonista da obra, em relação ao plot do negócio, a amplitude do negócio. Assim como o Shiro é peixe pequeno em Fate Stay Night, o Guts é peixe pequeno em Berserk. Ele está imerso dentro do mundo caótico, gigantesco, poderosíssimo, velho, complexo, cheio de desconhecido, cheio de mistério, cheio de névoa. E ele vai descobrir essa névoa ser revelada para ele depois que a humanidade entra em contato direto, no caso, o bando Takanodan entra em contato direto com o sobrenatural, quando ele principalmente briga com o Zodo, que é uma entidade inexplicável, que é um monstro, tipo um demônio mitológico, poderosíssimo, que é conhecido como Zodo Imortal, que ajudou o Studor em uma batalha específica pontual, quase mata ele e o Griffith. Esse é o primeiro contato com o sobrenatural, tirando o fato de eles estarem carregando o Barrelite, que é outro contato, é uma chave de portal do sobrenatural. A chave de portal em Fate Stay Ravensville é a Sakura, ela é uma chave que abre a energia da mana, e também a Iria, na verdade, que abre a energia da mana do cálice. No caso de Berzic, a chave é o Barrelito. No caso de Fate Stay Night, o mestre é o Kriutsugo, o mestre do Shiro. No caso de Berzic, o mestre aqui é o Griffith, como o Falcão da Luz, o emissário, aquele que o Guts começa a seguir como o melhor amigo dele. No entanto, aos poucos, o Skook Knight vai se tornando a figura de mestre, de guia, de conselheiro do Guts, mas isso é mais para o mangá e para os outros animes, porque o Griffith, ele vira o antagonista, vira o vilão da história. Mas no arco da Era de Ouro, no arco das guerras, que é o nome das guerras da falconia, o Griffith, ele era o grande, sei lá, conselheiro, a pessoa inteligente, a pessoa estratégica, o grande amigo, a luz no fim do túnel do Guts, incluindo o bando do Takanodan, também. Mas com as semelhanças também, tem aqui o mundo sobrenatural, assim como no Fate Stay Heaven's Feel, só que o mundo sobrenatural, aquele cai de uma vez só. Ele despenca na tua cabeça, principalmente no ritual do Eclipse, quando todo o bando, ele é imerso dentro de um mundo paralelo de uma tempestade, que é de fato uma tempestade, que foi feita para coroar o novo príncipe, o novo mão divina, que no caso é o Griffith. Então tem toda essa sincronia aí de temática amplitude, tem o interesse afetivo amoroso do Guts, que no caso é a Casca, que vai se desenvolvendo, assim como o interesse afetivo amoroso no caso do Fate Stay, no Raven's Feel do Shiro é a Sakura. Os dois animes têm a circunstância de que de fato eles efetivam o relacionamento, tanto o Guts com a Casca, tanto o Shiro com a Sakura, e efetivo o relacionamento carnal. De fato. Tem também os personagens que são circundantes e são importantes. No Berz, que é muito mais protagonista, no sentido de que os coadjuvantes são muito mais largados, o judeu, o Pippin, o Rickert e o Corpus, eles quase não têm função na história, principalmente nos filmes, logicamente que no mangá e nos animes, no anime anterior, no primeiro de 98, tem muito mais, muito mais funcionalidade, está muito mais inserido dentro do contexto. No caso dos filmes, é um resumo, então é enxuto, é enxugado, então tem muita informação que só adquire vendo o material original. No caso de Fate Stay, Raven's Feel, a mesma coisa. Tem muita coisa que você vai ter que ver e não vai estar no filme, vai estar nas outras séries de anime, vai estar no próprio jogo, vai estar em outras séries da franquia, como Tsukihime, Karanokoukai, outras abordagens, outras coisas que não estão no filme. Então, para você entender Raven's Feel, você obrigatoriamente precisa estar inserido dentro do contexto. Para você entender Berserk, você também precisa, em grande parte, estar inserido dentro do contexto, embora o filme se sustente mais por si só, porque as informações da Era do Arco de Ouro é uma introdução. No caso de Raven's Feel, não tem introdução, é ali que você cai de paraquedas. No caso de Berserk, o Arco da Era de Ouro funciona como uma introdução, como uma premissa e o início da história. No início da história, sendo contado da perspectiva da adolescência do Guts, do surgimento dele como mercenário, da ascensão dele como mercenário, contando o passado dele, com o passado trágico dele, assim como a Sakura teve um passado trágico que ela foi abusada, violentada, usada de todos os modos. O Guts teve um pouco desse passado, a Casca quase tem esse passado também, esse passado trágico, então o Guts bate muito com a Casca nesse sentido e o Grifce bate nesse sentido com a Casca também, por quê? Porque o Grifce ficou um ano inteiro sendo torturado numa masmorra. A Casca e a Casca não, o Grifce e a Sakura têm esses paralelos de ambientação de tortura, ambientação de sofrimento. No caso da Sakura, leva ela a se corromper e a propagar o sofrimento com a ajuda do Angra Manu e do Avenger para a destruição da humanidade. No caso do Grifce, leva ele à sua impotência, à sua fragilidade, ele era uma pessoa plena quando ele era um ser humano normal. Ele foi arremessado para um contexto onde ele era praticamente um cadáver e depois disso ele sacrifica o bando dele para voltar o seu ápice e para superar o seu ápice e muito sendo um líder dos demônios, um líder das mãos divinas. E nisso, também é parecido com a Sakura sendo vingativo e destrutivo até certo ponto, porque na verdade o sacrifício não é tanto vingança, é só um pagamento. No caso da Sakura é mais de destruição plena por motivos de âncor. No caso do Grifce é simplesmente uma estratégia. Ele é uma engrenagem a mais para compor o grande ou um bloco a mais para compor o castelo dele, que é o castelo que ele possui da divindade, da dignificação dele como governante, como imperador ou algo do gênero. Então, o Grifce tem essa perspectiva, mas bate muito com o ponto de sofrimento entre um e outro nos dois personagens. No caso, acho que é mais ou menos esse Berzic não tem muito mais, tirando os reinos que funcionam mais de contraste, Tudor, Midland, algum outro antagonista pontual aqui e ali, os exércitos, o bando de mercenários. Não tem muito mais coisas que façam contraste no cenário de Berzic com Fate Stay Night Ravensville, tirando os interesses políticos, onde no caso de Ravensville é o Kirei, a igreja e os magos em geral, que são os interesses particulares. No caso de Berzic, principalmente os nobres, os ricos, em geral, que dominam os reinos, que são parte da corte, mas é muito mal abordado em Berzic no filme. E alguns interesses dos mercenários pontuais também, mas também não é grandemente abordado. É muito mais focado no percurso de trajetória do protagonismo do Guts, que é a vida do cotidiano dele. Então o cenário é mais enxuto e mais conciso nesse ângulo. No caso de Fate Stay, ele é um pouco mais expandido no ângulo das múltiplas motivações e valores do conflito e da resolução dos conflitos através de combate entre os valores diversos e as intenções e as ambições diversas. Aqui não tem muitas ambições diversas. É uma guerra, tirando os reinos, é uma guerra de cooperação dos protagonistas, que são o núcleo central, que é o bando do Takanodan, sobrevivendo e ascendendo como um bando glorioso dentro de um contexto militar, dentro de um contexto pode-se dizer medieval. E por fim, Kizomonogatari. Kizomonogatari também tem a mesma coisa, a mesma semelhança que as duas outras obras. Tem o lado humano e o lado sobrenatural. Aqui, ao contrário de Bershk, que é no último filme, e ao contrário de Fate e semelhante a Fate e Stainite, o sobrenatural ele cai de paraquedas e com os dois pés no chão já no primeiro filme. Então, Fate, Stainite, Evansville, e Kizomonogatari tem isso em semelhança, porque ambos começam já adentrando o sobrenatural com os dois pés. Então, tem esse paralelo. Tem outros paralelos que também batem muito. A perspectiva de altruísmo do Shirou e a perspectiva de altruísmo do Araragi coadunam. Embora eles sejam diversos, cada um expressa esse heroísmo de um modo diferente. No caso do Araragi, ele é egoísta e autossacrificante. Ele é ativo. Ele autossacrifica-se para conseguir, digamos, uma benevolência de salvar uma pessoa e essa pessoa que ele quer salvar, no caso, é a Kishoto. E no caso do Shirou, ele é um herói de percurso que tenta salvar tudo aquilo que está errado e consertar tudo aquilo que está errado no seu contexto, na sua circunstância de vida. Então, tem esses panoramas, entre Heaven's Feel e também as ações do Araragi em Kizumonogatari. A atmosfera de ambos os animes do Sobrenatural, ela bate bastante com o impacto da monstruosidade, principalmente, no caso de Tabela com Berserk e com Kizumonogatari. Porque o Sobrenatural em Heaven's Feel ele é abraçado como se fosse normalidade. Porque todos os personagens e os protagonistas estão inseridos dentro de um contexto sobrenatural. No caso de Berserk, é um choque absoluto e pleno quando eles encontram o Zodo ou quando eles batem no Eclipse e bate de frente com o Eclipse. Que é a coisa tipo um trauma final, de fato final, porque eles não sobrevivem, tirando o Gutsu e a casca. E no caso de Kizumonogatari, ele não é bem um trauma, é uma imersão dentro de um outro mundo, um mundo dentro do próprio mundo. É como se ele estivesse o Araragi, no caso, vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, um mundo humano e um mundo monstruoso. Só que ele está apartado e distante do mundo humano porque ele agora se vê como um vampiro e ele vê uma missão. A missão dele no momento seria angariar os membros da Kishoto para que ela restituísse a sua força e libertasse ele e purificasse ele para transformar ele em um humano de volta. Ou seja, libertasse ele como servo e transformasse ele em um ser humano pleno novamente. No entanto, diferente de Berserk, o choque dele é um choque constante e gradativo, onde ele vai se percebendo lentamente como um monstro e vai se percebendo lentamente como alguém que não pertence mais à humanidade. No caso do Guts, não. Ele é apartado da humanidade, ele é forçado, ele é expulso da humanidade porque o mundo do sobrenatural o Ser caiu à cua e oprime por causa do estigma também, que ele ganhou o estigma de presente do Void, no sacrifício do Griffith, que virou o Phantom. Já no caso do Ararag, não. Ele é lentamente inserido dentro de um contexto onde ele adquire habilidades sobre-humanas, ele se torna um monstro, ele se torna um vampiro, só que ele ainda mantém uma identidade psicológica, uma identidade racional e moral humana. Então ele se mantém no seu centro de equilíbrio humano. no caso de Kizumonogatari, o mundo sobrenatural ele cai em pontualidade, e a pontualidade é vampiros, só isso. No caso de Bersic, a pontualidade é demônios e a amplitude da complexidade do mistério, que é o mundo do éter, o mundo da fantasia. E no caso de Heaven's Field, você se descobre num mundo muito mais amplo e muito maior do que você imaginava que está ao seu redor o tempo inteiro. É por acaso o ritual do Santo Graal, que é por acaso os magos, e a mana no universo, o fluxo de magia, e já o próprio Shiro eu já sabia que ele era um mago porque ele tem de fato as veias místicas, tem o nome pra isso, os círculos mágicos dentro do próprio corpo, e é como se fossem veias de magia semelhante a de veia de sangue. No caso do Araragi, não. O Araragi, ele é arremessado por uma coisa do desconhecido. O desconhecido, que nem Bersic, bate na porta e arromba a porta. Só que quando arromba a porta dele, ele se descobre como um servo da Kishoto, um mensageiro e um herói, algo do gênero, um guarda-costas dela pra recuperar os membros, e tem aqui a figura do mentor também, assim como tem em Bersic, assim como também tem no Fate Stay. Enquanto o Kirei, Kiritsogo, o Kiritsogo é o mentor do Shiro, enquanto o Griffith se torna em parte o mentor do Guts, aqui o mentor do Araragi é o Shinumeni, é o cara que introduz ele ao cenário sobrenatural, que guia ele, que explica as coisas pra ele, bem nas coxas o Kiritsogo, não explica, e normaliza a realidade pra ele e ajuda ele a ser autossuficiente dentro desse novo contexto. E tem aqui também as semelhanças de Ki, por exemplo, aí volto falando um pouco das semelhanças do Akishoto com a Sakura. Bem, não tenho tanta semelhança dela com a Sakura, mas digamos que eles são dois personagens trágicos, a Sakura é um personagem vingativo e rancoroso, a Akishoto é um personagem melancólico e depressivo, ambas querem se autodestruir, a Akishoto não quer destruir o mundo, mas ela quer simplesmente morrer, já a Sakura quer destruir tudo ao redor como vingança, manifestando a vontade do Angra Manil, que é a vontade do cálice por tabela, que é a vontade do Avenger, já a Akishoto ela simplesmente está querendo se matar e por acaso ela até deixa os caçadores vencerem ela e aniquilarem ela, só que na beira da morte ela entra em desespero, que é o momento onde o Araragi salva ela. Então o cenário de Kizumunagatari é um cenário urbano, meio Noir, meio novela vaga, com uma pegada de direção e amplitude completamente diferente, a direção e a animação dentre os três é a mais sólida, é a mais consolidada, é a que tem mais personalidade, é a mais técnica, então em quesito de estrutura, digamos, de habilidade da parte técnica do negócio, não a parte do plot do negócio, é o anime mais bem constituído, é muito bonito, é muito bem feito, é muito delicado, os cortes, as transições são muito funcionais, é muito bem representado aos momentos chaves e os clímax do negócio também em Kizumunagatari. Isso também é muito interessante em Fate Heavensville, Berserk é um pouco capenga, embora também seja bonito em algumas cenas, é ruchado demais, é compacto demais e acaba perdendo a qualidade de fluxo de transmissão da, digamos, da película no seu fluxo temporal de narrativa. No caso de Heavensville, é muito coerente, entretanto, também é muito condensado e informações faltam porque fica sempre pela metade em Heavensville as explicações porque são coisas do universo expandido. Então Heavensville, propositalmente, por limite de tempo também, ele esvazia e resume demais coisas que deveriam ser explicadas com mais tempo, complexidade, mais afinco e não é explicado. No caso de Kizumonogatari, também tem isso um pouquinho. É um pouco ruchado algumas coisas, algumas coisas são atropeladas, a gente não sabe direito como é que acontece a transição de uma cena para outra, a transição de um evento para outro, mas isso faz parte da própria estrutura de personalidade da obra que encaixa melhor do que em Berserk em Heavensville. Heavensville fica confuso, Berserk fica, digamos, inconstante e ao mesmo tempo bem, eu diria que ele é coeso, mas fica um tanto estranho a qualidade geral. Já no caso de Kizumonogatari, a personalidade e a proposição da direção, a estilística do anime suplanta essa falha narrativa, essa falha de transição. Por exemplo, a falha de transição de aprofundamento dos antagonistas. Por exemplo, o Dramaturge, o Episódio e o Guillotine Cutter, eles são sempre jogados como conclusivos e não tem um processo de elaboração. Eles são muito mais engrenagens circunstanciais que dão destaque para o Ararag e para a Kixote do que personagens funcionais. Eles são muito apagados. Isso acontece também em Berserk com os antagonistas do Takanodan, mas não acontece em Fatstay Heavensville que consegue desenvolver praticamente todos os personagens muito bem. Então, em desenvolvimento de personagens secundários, Heavensville é muito superior, no entanto, em desenvolvimento de dramaticidade, de expressividade Kizumonogatari consegue ser superior a Heavensville e, em geral, Berserk consegue ser um cenário encantador por ser uma história mais verossímil, digamos, dentre as três. E uma transição para o sobrenatural, se você não conhecer a obra original, se você não conhecer, digamos, outras variações do cenário, é uma transição muito mais interessante onde o sobrenatural repousa como um choque muito mais brutal e muito mais de suspense e efetivação de clímax muito mais competente do que as outras obras. Só que isso vai mais para o mangá e para o Lanini anterior do que para os filmes em si que são muito mais resumidos e muito mais enxugados e prensados numa obra forçada, que é os filmes em geral. Não tão ruim, mas mais forçado do que deveria. Heavensville, como eu falei, é informação demais e eles apenas adaptam o marco sabendo que eu não vou dar conta de toda a amplitude do cenário. Fiz o Monogatari exatamente pelo estilo do negócio eles podem fazer isso e pelo estilo do negócio não fica ruim. No entanto, ainda me incomoda algumas transições, o segundo filme me incomodou bastante porque é muito ruchado e mal elaborado os personagens secundários ao ponto de me incomodar, mesmo que em geral seja muito bom. E aqui também tem o interesse afetivo da garota afetiva que no caso é representada pela Hanekawa e é do Araragi no caso que ela contrastando com a Sakura e com a Casca ela não é embora a Casca seja mal desenvolvida a menos bem desenvolvida das três é a Casca com certeza absoluta a Casca é muito mal elaborada no filme do Berserk a Hanekawa e a e a a Sakura são muito bem desenvolvidas a Hanekawa ela não efetiva seu clímax do relacionamento mas tem cenas fenomenais onde efetiva a relação de afeto de ambos do Araragi com ela. então tem esse também tem o Maastricht sendo o Oshinomeme tem o interesse afetivo sendo a Hanekawa tem o conflito do vilanesco que é toda a gama que sendo a Kishoto e os caçadores de vampiros que é o episódio o Guillotine Cutter e o Dramaturge tem toda a amplitude narrativa de imersão no mundo sobrenatural que é o Araragi se perceber como um monstro e se entrar num conflito terrível de identidade bem desenvolvido sobre o seu sobre a sua própria sobre o seu próprio futuro se ele deve se suicidar ou não sobre como que ele vai enfrentar os efeitos do desastre que ele causou ao manter a Kishoto viva e sobre a relação dele com o Shinomeme é bem interessante também embora bem como eu falei pragmática e aplicada no campo de diálogo infelizmente o Kizumonogatari ao contrário de Bach de Nice Monogatari tem uma decadência filosófica psicológica ou seja não elabora tão bem as questões mais digamos de dinâmicas intelectuais dos diálogos de narrativa que é genial em outras séries ele é mais enxuto ele é mais cinematográfico e mais visual uma narrativa muito mais visualmente rica do que de roteiro rica agora no caso de roteiro rico você vai pegar muito mais o Fat's Day Night Ravensville que consegue ter uma riqueza de detalhes mesmo não explicando adequadamente as coisas e um conflito de justiça muito mais embasado do que o conflito de justiça do Araragi nesse Monogatari e também dá um pouco do Bersic o Bersic não tem de fato um conceito estabelecido tem de fato uma narração de um percurso de personagem no percurso de vida então é diferente no Araragi tem um percurso climático pontual que é o desfecho dele de ele perder a humanidade e de voltar a ser humano entre aspas ou no caso pseudo-humano no caso de Bersic é um fluxo temporal mostrando a vivência do Guts na sua na sua adolescência e maturidade e os seus conflitos e as consequências desses conflitos com a interação dele com o mundo incluindo o Griffith incluindo o mundo do Eclipse o mundo sobrenatural no caso de Ravensville também é isolado é um conflito isolado a Guerra de Santo Graal e o Shirol lidando com as consequências imediatas reagindo a elas e nesses três o mais ativo deles que é o personagem que consegue tomar a rédea a ação tomar as rédeas nas mãos e a ação é o Araragi que de fato transforma a sua realidade ao tomar a iniciativa de enfrentar a Kishoto principalmente transformar a iniciativa de enfrentar a Kishoto e também de entrar em acordo com ela e com a Shinomene de ao resgatar a sua humanidade e enfrentar os caçadores de vampiro que é o dramaturgo o episódio e o guillotine cutter dentro de todas essas películas essas variações dentre as três obras são três obras interessantes muito boas embora não tenham algumas quedas de qualidades em geral em pontos específicos estão muito bem estruturadas dentre os três eu gosto mais de Fat Stay por causa da minha fanboysice mas eu sou mais fã de Berski como obra como um todo não focado no filme e por apreciação técnica e por manejo de dublador de direção de luminosidade de enquadramento tudo o que diz respeito a qualidade da película como uma animação visual fica com Kisho Monogatari então tem qualidades em cada um dos três Berski sendo o mais fraco das três franquias porque infelizmente não é a mesma coisa que o mangá e que o primeiro anime e não fica tão bem trabalhado no entanto eu ainda como eu disse sou muito mais fã de Berski do que dos três dos outros dois no entanto para a consideração de filme o mais completo deles acaba sendo Heaven's Film e no sentido mais de roteiro de narrativa e finalizando aqui já corto uma imagem também o mais esteticamente competente na parte técnica com certeza é o Kisho Monogatari que consegue ser mais excêntrico e mais bem direcionar uma variação de abordagem e uma abordagem coerente e que trabalha tanto com humor quanto com erotismo quanto com momentos sérios e momentos de de gore mas digamos a lá Evil Dead porque é meio charlatão mas ao mesmo tempo que não e a dramaticidade é muito bem desenvolvida então Kisho Monogatari ganha muito pela parte da atuação da dublagem da expressão em tela das emoções dos personagens enquanto Ravensfield ganha principalmente na estrutura geral de cenário na amarra de todos os elementos ali e na consideração de todos os membros do cast de personagens e Berserk o sobrenatural é o que eu mais acho pesado é o mais violento é o mais brutal é o mais impiedoso dos três e é o cenário mais trágico mesmo e mais seco dos três é um cenário brutal assim bem brutal então fica nessa variação nesses três cenários bacanas de Redstone Night Ravensfield Berserk Era de Ouro ou Golden Age e Kizumo Nonogatari o arco do Koyomi se torna no vampiro e com esse Nakishoto então semelhança a diferença do cenário semelhança a diferença de vários personagens alencados ali como o alenque cada um deles tem mais coisas que dá pra debater eu acho que o vídeo já tá muito longo e essa aqui é a minha terceira e final ACP desse cenário triplo como eu tinha dito no início do vídeo agradeço que eu me ouviu até aqui peço perdão pela longevidade do vídeo por ser muito longo mas eu espero que tenha sido gratificante de comparar as três obras junto a esses elementos centrais que constituem a estrutura espinha dorsal e a essência das obras e é isso obrigado por ouvir e até o próximo filme que é de outra coisa ou outra ACP que também vai ser de outros animes tá então falamos aí e até mais e até mais o próximo filme